De acordo com análises do Fundo Monetário Internacional, a economia da América Latina vai se expandir menos em 2013. O fundo prevê que o crescimento deverá ser de 3,6%. O motivo é o desempenho abaixo do esperado das principais economias da região. Com relação ao Brasil, por exemplo, o FMI espera um crescimento de 13,5%, o que significa 0,4 ponto a menos do que em outubro de 2012. A mexicana também deverá ter o mesmo desempenho. Ainda segundo o FMI, o cenário global não será positivo este ano. A crise na zona do euro não deverá deixar a economia mundial se expandir mais do que 13,5% este ano, 0,1 ponto a menos do que o previsto em outubro. Os especialistas do fundo avaliam que a eurozona vai ficar em recessão pelo segundo ano consecutivo.